O PSF1 e o PSF4 estarão realizando atendimentos de pessoas hipertensas, que têm pressão alta, porque esse público precisa de um acompanhamento constante para que a gente verifique se a pressão arterial está controlada, se estão realizando o uso correto dos medicamentos, também se precisam fazer exames de rotina, porque é muito importante que a gente previna as complicações relacionadas à hipertensão, como, por exemplo, problemas nos rins, que é algo muito comum. Então, a gente precisa ver como está a função renal, como está a função hepática dessa pessoa e verificar se a doença está realmente controlada. Então, o nosso objetivo é atender essa população, verificar se tem alguma queixa, algum outro problema de saúde que precisa ser investigado. E o ideal é que eles passem por consulta na unidade de saúde, no mínimo duas vezes por ano, além de renovar as receitas com frequência. Então, às vezes, algumas pessoas têm o hábito de só renovar a receita, mas não passar por consulta, não realizar os exames. Então, é importante que a gente tenha também esse acompanhamento para garantir que essas pessoas estão com a doença controlada e evitar as complicações, como eu citei, problema dos rins, AVC, infarto, tudo isso a gente consegue prevenir por meio de um acompanhamento adequado. E quais serão os horários de atendimento? O atendimento vai ser no horário normal de funcionamento do PSF, das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17. E quais são os documentos necessários para estar realizando o atendimento? A gente pede que leve o cartão do SUS e o CPF. É bom que leve também o cartão de vacinas, porque a gente já vai aproveitar também para verificar se está em dia. Às vezes, a pessoa já tem alguma vacina para tomar, a gente aproveita para fazer. E a gente aproveita para atualizar o cadastro, ver se está tudo certo com as informações de telefone, endereço, o cartão do SUS, tudo isso, para que a pessoa não tenha problema em nenhum outro atendimento. Ou seja, os atendimentos estão abertos para toda a população? Sim, está aberto para todo o público, pessoal que mora nas áreas do PSF 1 e do PSF 4, não é necessário agendar, eles podem comparecer à unidade sem agendamento, que eles vão ser atendidos. Obrigado.